É o meu parceiro maluquinho lá do cano, Sapacete. Ah, Sapacete. Se liga, pô. Se liga, pô. Sapacete, o que você comeu ontem? Estragem a nove. E o purê? Purê com batata e chanxicha, tá ligado? Ah, mas não é nada. Tirei ontem. Quanto a filé dos fritos? Estragem a nove, açúcar garanja. Tudo doido, olha. Tá ligado? Te liga, pô. Pegou uma mulherzinha. Só porra dar um nuruto, pô. Peguei uma nozinha, só porra dar um nuruto, tá ligado? Tá ligado? É o crembala, louco. Pica da garasca. Só é putão, te liga. Jove, pica da garasca, jove. Esse filme vai pra onde? Do estúbio. Estúbio. Vai conhecer esse vídeo, vai conhecer estúbio. Quem vai ver o seu vídeo? Mulher Verão. Quem é em geral? Estaca do Vierão, meu filho é Vierão. Você é pica da garasca mesmo. Você é show do milhão. Você é um putão. Cachagrossa. Putão, Cachagrossa. Mas é pica da garasca dentro da comunidade. É o sapacete. Piloto de ruga, porra. Tem bala. Arronete. Arronete. Glória, 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 glória. Essa porra, meu. Carasca, porra. Maravilha. Deixa eu apagar aqui. Coraza. Durante. E aí, eu acho pra mim.